Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal E se você não for inscrito, eu peço que você inscreva-se, certo? E também vá lá no facebook.com.br, GuduOficial E curta a minha página, se você estiver vendo esse vídeo aqui por um outro canal, outro link, né? Já sabe, youtube.com.br, GuduOficial Também me siga aí no Instagram e no Twitter, vai ter os links na descrição deste vídeo Bom galera, hoje vou estar fazendo um vídeo aqui, de novo, de Lords Mobile Vou estar explicando para vocês aqui, algumas dicas de iniciantes Então provavelmente esse vídeo aqui vai ser muito demorado E coisas que eu fiz e que estão dando certo, e algumas coisas que eu fiz e que estão dando errado Bom, já virou aqui meia-noite, né? Então eu acabei o Panda e VIP 4, tá? Diferente de um jogo entre essas cacher, né? Você acaba obtendo pontos aqui só por logar no jogo, cara Isso é muito interessante, muito legal Ou também você gasta alguns cristais roxos, tá? Que são esses cristais que eu acabei ganhando no próprio jogo De, digamos, curtir a página do facebook deles aqui, tá? E simplesmente tinha, digamos assim, tem uma opção aqui, acho que é aqui, ó Página do facebook, eu simplesmente só fui ali e já era, sabe? Foi meio que, tipo, louco pra falar bem a verdade, tá? Então, o que que acontece aqui? Eu ganhei esses negócios e eu acabei investindo aqui no VIP Comprando aqui, obter pontos e comprei aqui acho que 3, 4 e fiquei VIP 3, tá? Ajudou bastante, isso foi bem interessante Outra coisa que eu cometi, assim, que é Siga sempre esse negócio que tem aqui embaixo, tá? Aqui no caso diz assim Coleta, evolua a casa para level 7 O jogo, ele é jogado entre essas, automaticamente, tá? Que nem aqui, ó Evolua a enfermaria para level 7 Claro, teve bastante coisa que eu fui evoluindo Com o tempo aqui, né? Que eu simplesmente fui evoluindo por conta própria, tá? Aí também, o jogo você não precisa ficar jogando sempre, tá? Mas é só no comecinho Se você pegar um sábado e domingo Você chega a level 20 muito rápido, cara Fazendo as coisas certas E sempre criando aquilo que o jogo quer que você monte Mesmo depois de você abrir um mapa aqui que nem é o que aconteceu Eu coloquei aqui, mais 4 pedreira e 4 serraria, tá? Eu não criei 4 fazenda e nem mais 4 minas, tá? Que as minas de pedras preciosas ali Ou minérios, no caso, né? Também tem um baúzinho que sempre vai estar aqui no cantinho direito, pulando E assim, quando você entrar numa guilda, galera O que que acontece? Sempre vai aparecer esse símbolo aqui Pra você pedir ajuda, você vai clicar nele também, tá? Por que 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 acontece? Aqui eu tô na guilda chamada Os Imbatíveis 34, certo? Eu não vou sair dessa guilda Porque a princípio eu consegui bastante dinheirinho de guilda Simplesmente clicando nessa mãozinha e enviando ajuda, tá? Então assim, tem muita pessoa nova aqui nessa guilda aqui E você olha aqui pelo level, tá? E simplesmente você clica aqui em ajudar a todos E você já ganha aqui essas moedas de guilda Pra gastar dentro da própria guilda Isso é muito legal Cara, em uma hora ou duas horas de jogo assim Você consegue ajudar bastante gente E é claro, vai gastar aqui Eu acabei gastando os recursos em bônus de recurso Pra você acelerar aqui a produção de comida e etc, tá? Essas joias aqui eu acabei não gastando Eu gastei só com VIP Parece que depois futuramente eu vou abrir algo Que você consegue fabricar mais joias Então o jogo, eu achei bem legal assim Para o jogo não ser um jogo Tem cash no jogo sim Mas ele não ser um jogo casher de fato, tá? Então isso eu achei bem legal assim, sabe? Aí aqui também tem as coisas que eu já tenho Na bolsa aqui eu ganhei bastante negócio simples assim Dentro do próprio jogo Fazendo algumas quests, algumas missões, tá? Então você entrar numa guilda Que tenha mais ou menos 90 membros 70 membros E que o pessoal fica ativo Claro, você percebe, né? Porque o pessoal sempre vai estar pedindo ajuda aqui Então isso é muito legal, cara Isso ajuda bastante na evolução Essas mensagens aqui são mensagens um pouco Mensagens chatas, tá? Aqui são algumas missões E quests e tudo mais Por dia eu posso coletar o prêmio aqui Daí aqui eu vou conseguir catar o outro baú Que vai ser esse outro aqui Eu podia ter abrido, tanto faz Ele dá os prêmios aqui, ó Muito legal isso daqui, né? Daí daqui uma hora vai ter mais prêmio, tá? Que essa, digamos, essa é a missão VIP Ó, eu não consigo, ó Então, enfim, né? É que já, de novo, ó Já voltou o baúzinho aqui Ele tem um temporizador aqui, ó Demora 17 minutos Aqui acho que não tem mais nada Beleza, é só da missão VIP Ok É, aqui ele diz pra mim evoluir agora O cofre pro level 7 Então você clica aqui, cara O jogo ele é muito teta, cara Sério Até uma pessoa burra, assim Poderia fazer, certo? Mas aqui, como a fila tá cheia Então eu vou ter que esperar evoluir O que eu tava fazendo lá já, certo? Outra coisa, assim, galera Que eu fiz Foi ter feito uma academia E ter upado velocidade de construção E ter upado aqui Alguns levels 1 De pesquisa aqui, tá? Então isso eu achei bem interessante também Principalmente com a questão de coleta de recursos Que é a velocidade quando você manda tropas Pra outros Pra outros lugares, assim Outros territórios, terrenos, né? Então eu tentei deixar, assim Sempre level 1 Tá? As coisas aqui A velocidade de treino e tal E isso dentro da academia Que aqui é onde você pesquisa tecnologia Tá? Pra quem não conhece Então aqui eu sempre tentei deixar level 1 e tal Porque Quando você vai colocar alguma coisa aqui Pra level 2 Tá? Que nem aqui Se eu clicar aqui Se quiser pesquisar aqui, ó O que que acontece? Ele vai custar uma hora Entendeu? Que nem aqui, ó Custa uma hora Tipo duas horas praticamente Então assim Upa level 1 Até a hora que você precisar Upar alguma coisa pra level 2 Nas pesquisas Isso serve pra construção, cara Você vai evoluindo De acordo com o que ele vai pedindo aqui embaixo Sempre que você upar A coroa do rei Ou teu level Do teu personagem O que que eu fiz? Eu vi alguns vídeos No... No... Na internet E assim Primeiro O que que é interessante de fazer Tá? Pra você upar mais rápido Você simplesmente upar aqui É... Um... Dois level de produção de comida Dois level de produção de pedra E aumentar Deixar full Velocidade de construção E full a pesquisa Certo? Depois que tiver tudo level 10 Aí você volta aqui A upar produção de madeira Produção de minério level 2 Aí você vai abrindo Aqui essa... Essa árvore de tecnologias Em talentos, tá? É... Pra que? Pra que simplesmente Aqui você realmente vai precisar De 5 pontos Em comida 2 Pedra 2 Produção, né? E daí aqui Eu tenho que upar E deixar maximizado aqui A velocidade de construção E velocidade de pesquisa Pra depois Do lado esquerdo aqui Eu vim e upar A velocidade de treino, tá? Porque simplesmente É mais fácil Você upar a velocidade De construção Porque você upa mais rápido Tem alguns eventos aqui É chamado Evento do inferno E evento É... Especial Tá? Aqui, ó Né? Você clica aqui E arrasta aqui E tem alguns eventos Certo? Toda vez que você clica Em um evento Ele simplesmente sai da tela Então se eu abrir aqui E voltar lá, ó Agora não saiu Mas enfim É importante esse evento Do inferno aqui Porque você consegue Fazer pontos Com isso daqui Tá? É meio complicado Porque, cara Pra mim, ó Uma construção Demora um tempão Pra fazer Uma pesquisa Demora um tempão Pra fazer Então quando você tá level baixo Cara, esse evento aqui Vale muito a pena Mas quando você tá level muito alto Você não vai conseguir Simplesmente É... Upar tão rápido assim No evento do... Do inferno aqui, né? O que que acontece? A mesma coisa Só que aqui Você treina um soldado Vale um ponto Entendeu? Você faz a pesquisa Vale um ponto E a construção Vale um ponto Então aqui Tem soldados Só que de tempos em tempos Ele meio que Reseta isso daqui Entendeu? É pra te dar prêmio? É O evento ele não... Se você quiser colocar Cacher e acelerar Beleza Mas já dá alguns prêmios E já te ajuda bastante No começo Porque você vai tá criando Tropa que nem um louco Tá Outra coisa também É a questão Da... De caserna E das tropas aqui dentro Uma coisa que eu percebi É que a tropa Ela tem um poder Aqui do lado esquerdo E tem a manutenção E também tem a capacidade Essa capacidade Pelo que eu entendi Me corrigam Quem joga aí mais tempo Tá É significa a capacidade Quando você for roubar um terreno Eu já vou mostrar pra vocês Tá Que ele vai trazer oito Ou seja Cada uma Arma de cerco Vai trazer oito De suprimentos Da... Dos inimigos Tá Então isso é onde? Eu clico no mapa Aqui embaixo E daí eu também transferi Pra perto de recursos Tá Porque eu tava sem Fazenda eu acho Então aqui eu tenho ouro Né Aqui eu tenho fazenda Que é comida Aqui eu tenho madeira Pedra E aqui também Eu tenho É... A parte do minério Porque eu tava Simplesmente Muito longe Disso daqui Se você saiu muito longe O que eu faço? Eu venho aqui em montar E esse pessoal vai lá E pega Não compensa eu levar Os heróis aqui Tá Realmente não compensa Esse daqui são os heróis Que eu tenho É... No momento Tá Eles são É... Os heróis que eu consegui fazer Assim são os heróis Entre essas fortes Assim que eu tenho Que o meu principal E o outro é o herói Da... Da parte de cavalo ali Mas eu não preciso Deles aqui Então eu deixo pra Não selecionar E somando aqui É... As tropas Tá Aí eles vão lá Eles vão demorar um tempo E vão lá e vão coletar Vocês viram que Eles tem Um... Uma quantidade Que eles podem coletar Né... Ou seja Se eu tivesse só 50 De cada um aqui Eles coletariam bem menos E não coletariam 20 mil Que é a questão de capacidade Certo? Então tem habilidade Pra você aumentar Essa velocidade E essa capacidade Também É... Tem alguns monstros aqui Não sei se eu vou conseguir Mostrar pra vocês Cadê? Cadê? O dragão tá level 2 Não adianta Então tem alguns monstros No mapa galera Aqui ó Achei É... Esse vorm Vorm Jade aqui Que é pra fazer item E também tem Esse cavalo aqui Tá É... O que que acontece? Ele tá level 2 Então eu não consigo matar ele Mas tem cavalo de troia Level 1 Que eu consegui Atacar E também tem Aqui ó Vorm level 1 Que eu consigo atacar também Aqui é um cavalo de troia Level 1 Nele Eles dão itens Tá Então você clica aqui ó Nessa parte aqui De informação Esse daqui Ele apanha pra dano mágico E aqui embaixo Tem os itens ó Que ele dá aqui Certo? É interessante porque Esses itens Você vai usar Esses itens Ele também é capaz Que dê ouro E tudo mais aqui Eu vou mandar lá A tropa pra caçar O monstro Porque é o que eu consigo Caçar no momento Aí você seleciona Os personagens que você quer Aqui eu tentei selecionar Só personagem mágico Porque teus heróis também Upam com isso daqui Tá Ele vai chegar lá Em 46 segundos Aí ele vai andando É um jogo bom galera Porque É por turno Só que enquanto os personagens Estão indo Você vai fazendo Outras coisas Entendeu? Ou até você sair do jogo E pronto É Dependendo do level Que tá teu castelo Você É Eu deixei a level 7 Você não consegue Atacar uma fazenda E Mandar lá Entendeu? Você não consegue fazer isso Tá Ah Mas como é que eu Acabei descobrindo Essa Questão De quantos ataques Eu podia É Enviar Tá Bom Aqui eu tenho O meu castelo central E Eu tenho esse negócio aqui Limite de exército Ou seja Eu posso mandar Dois ataques Diferentes Ó O meu personagem É o pod level Isso é bom pra caramba Então ele tem aqui Quando você abre O teu castelo Você vai ter ali A quantidade de heróis E o limite de exército Que você tem Tá Eu posso ter um exército Do tamanho De 24.000 Mas eu tenho 2.900 E eu tô fazendo Tropa Fazendo tropa Fazendo tropa Aí aqui também Tem os Demais recursos Aqui Certo Mas como eu fui fazendo Missão Atrás de missão Eu consegui ganhar Tudo isso daqui De recurso Ó 256k 124k Eu comecei hoje O dia Nossa Com pouco recurso Certo Sério Era 10k 30k E demorava E demorava Mesmo Tá Então aqui Eu tenho que Upar mais Aqui Ó Daqui uma hora e meia Que a cavalaria Vai ficar pronta Porque eu vou ter que Atacar um inimigo Aqui Pra abrir mais território Pra construir Mais coisa Aqui Mais casa Provavelmente Ele é muito forte Ele é muito forte Eu cliquei aqui Em sondar E eu vi Que ele tem Aqui 4200 Do exército Inimigo Ou seja Ele tem Praticamente Um K De cada tropa Aqui Ele não tem Muito cavalo Mas ele tem Muito guerreiro E arqueiro Tá E também Tem uma muralha Muito forte Então por isso Que eu acabei Investindo Pra matar A defesa Dele Fiz uma estratégia Ali Eu não construí Muita Que nem eu falei Pra vocês Eu construí Aqui Que nem a missão Diz Pra mim Construir Duas casernas E duas Enfermaria Uma dica Que eu dou Pra vocês Sempre Upen Quando pedem Pra upar Enfermaria Vocês tentem Upar sempre Em conjunto Tipo Uma Daí já Vai lá E evolui A outra Porque elas Aumentam A quantidade De soldado Que você Pode recuperar Eu não sei Se os soldados Eles morrem De fato Numa batalha Porque eu vi Que eu acabei Perdendo Bastantes soldados E alguns Voltam feridos Mesmo Eu tava lutando Contra um NPC Pra abrir Esse terreno Aqui E acabou Acontecendo Isso Certo Enquanto ele Não pedi Que nem aqui Ele pediu Pra mim Deixar A serraria Level 7 Tudo level 7 Então aqui Eu já deveria Ter deixado Todos esses Postos Aqui Também No level Level 7 Isso dá Muito XP Mas eu acabei Esquecendo Aqui a mesma coisa Deixar tudo Tudo aqui Level 7 Deixar aqui Level 7 Então assim Deixar tudo Que eu já fiz Tudo level 7 Que é o level Do próprio castelo Nada poderá ser maior Que o próprio level Do castelo Certo Sobre a oficina Galera Tem aqui uma parte De todos os equipamentos Tá Onde você Simplesmente Clica No capacete E você pode Selecionar Um filtro Aqui Eu coloquei Que eu quero O item Que aumenta A velocidade De construção Tá Então ele vai Me mostrar Aqui A arma Que aumenta A velocidade De construção Tem as armas Mais lixas Aqui Que são as primeirinhas E tem as armas Mais fortes Pra forjar Essa arma Aqui Eu não sei Onde encontra Espinho Horrores Ou espinho Horrores Espinho Horrores Mas o que eu percebo Que alguns animais Eles estão No mundo Lá fora Onde eu fui lá Atacar agora há pouco E Simplesmente Deixa eu ver Se eu posso Fazer alguma coisa Aqui Eu clico aqui Nesse quadradinho Que você tem A qualidade Do item Então Eu poderia estar Começando a fazer Esse daqui Que é o tridente Por que? Porque simplesmente Eu não vou conseguir Pegar pra fazer o chicote E a velocidade De construção É pouca Mas quando eu tiver No máximo Ele vai aumentar 7% Da velocidade De construção Enquanto o de baixo Aumenta 10% Mas é assim mesmo De pouquinho em pouquinho É muito tranquilo Só que aqui O que que falta? Falta Fio de cobre Que eu coleto Na mina Quando eu for pegar Pedras Nos terrenos Que pega Rochas O chicote do terror Eu preciso simplesmente Matar vários Desse bicho aqui Que é o espinho Horrores Só que eu não achei Esse monstro Entendeu? Então não tem muito O que fazer Outros itens Assim também Aqui na garra do grifo Eu não sei Porque eu não consegui Achar nenhum grifo Até o momento Ou eles aparecem Por dia Eu não sei Como é que eles aparecem Então esse é um Grande problema Diadema de sentinela Você consegue Os itens Em campos Tá vendo aqui? Pode coletar em campos Veio de riquezas E esse daqui Em rochas Então assim Cada item Cara você Simplesmente tem que ficar E atacando E atacando E atacando E conseguindo o recurso Daqueles que você precisa Ou você manda Para tentar Vê lá Se farma Ou não E sempre de olho Aqui nas missões Tem alguma coisa aqui Aqui vai demorar mesmo Então beleza Então acho que isso É o básico Aqui também tem A torre do herói Ele recupera A vida aqui em cima Aqui No vigor Certo? Também quando Acaba o vigor Você consegue Simplesmente Adquirir mais vigor Comprando Você consegue Comprar Outra coisa Para upar A questão dos heróis Como você pode ver Se eu clicar aqui Nesse capacete Ele vai ter Alguns heróis aqui E daí Por exemplo Ele precisa Desse símbolo Só que esse símbolo Aqui eu só pego No tipo elite Então para mim Entrar aqui Eu tenho que mudar Aqui embaixo Para elite Daí sim Eu consigo enfrentar Só alguns monstros Só que esses monstros Vão 12 de vigor Entendeu? Então Por enquanto Como eu quero Só habilitar Os monstros normal Então Tranquilo Mas agora Se você quer Pegar aqui Algum herói Eu acho que Para mim No momento Não tem necessidade De eu Abrir nenhum Novo herói Até porque O que que acontece Eles tem Algumas habilidades Se eu clicar No meu herói Aqui Eu estava percebendo Isso Nos heróis Que já estão Militados Por exemplo O sábio Da tempestade Quando eu clico Aqui na habilidade Da técnica De batalha Eu vejo Que ele simplesmente Tem bônus De construção Só que ele precisa Upar Ele precisa Desse up aqui Que é nos escudos Dele Que é aqui na medalha E como que eu faço Para conseguir Essa medalha Aqui Eu vou clicar Aqui nessa mãozinha E ele vai me mostrar Onde que eu consigo Certo Então eu posso Simplesmente Também vir Aqui ó Só tem na parte De elite Eu posso clicar aqui E deixar fazendo Aqui sozinho Por que? Porque eu simplesmente Tenho 21 De vigor Então custa 12 Eu deixo aqui E ele faz A questão do Automático Tanto aqui em cima Quanto aqui embaixo Ele vai lá E vai fazer a luta Uma luta Você deixa No automático Que é essa De baixo aqui E na de cima Você meio que Dá uma controlada Você fica Assistindo A partida Porque você já matou Então não tem problema Você vai fazer Errando Essa é a única Questão que eu Na minha opinião Achei bem Chatinho Assim Você ter que ficar Dependendo e tendo Vigor Assim tá É um consumível Que se você não quiser Você gasta Em cash Ali Beleza Eu cliquei aqui em cima Tem o chat da guilda Aqui nessa parte branca É bom pra você Conversar com o pessoal E tudo mais Né Então Eu Não vou formar Ele agora Tá Porque ele custa 12 de vigor Eu vou querer ir lá E ficar descobrindo E ficar upando Só que do jeito É um pouco mais lento Que é fazendo aqui As batalhas Tá Eles vão dando itens E o item Ele se monta Sozinho Quando você clica No teu personagem Aqui ó Ele vai montando Aqui que eu tenho item Mas não tenho level Pra usar Tá No personagem Então eles vão montando Esses itens Que estão habilitados Aqui do herói Só pra upar O grau do herói Como se fosse Digamos o level Do herói Tá Lembrando que o level Do herói Não tem nada a ver Com o level Da sua base Que é aqui em cima Que você vê O teu poder E tudo mais Do lado esquerdo Você clica lá Você consegue ver Aqui o level Da sua base No caso Eu tô No meu reino Do meu castelo Ele tá level 22 E pra mim O pai Ele aqui Eu simplesmente Vou fazendo Construções Galera Construção E fazendo quest Construção E quest Construção E quest Até enjoar É isso Que funciona O jogo E aqui Tem algumas Estatísticas Minhas Eu não tenho Nada Só tenho aqui O poder De tropa De armadilha O poder Que me dá As construções E tudo mais Certo Então Eu comecei agora Acho que são essas As dicas Que eu posso dar Pra vocês Aqui eu não consegui Colocar nenhum item Ainda Porque simplesmente Eu não tenho Tá Que nem eu falei Eu gostaria muito De fazer o Tridente aqui Pra depois passar Pro chicote Do terror Mas infelizmente Falta esse Fio de cobre Tanto Quando você For fazer E tiver Quatro itens De um tipo Ou quatro itens De outro Você pode Simplesmente Ter quatro Desse Transformar Em Se você tiver Quatro Desse daqui Você transforma Nesse daqui Fazendo essa Habilidade aqui Que é desunião Que as vezes Você precisa Ou aqui Que você vai Pegar quatro Desse e transformar Aqui Eu não consegui Fazer isso daqui Eu não consegui Dividir Porque não tem Material suficiente Eu precisaria De um Desse daqui Pra transformar Pra cá Provavelmente Ele iria virar Quatro Desse Aí aqui Um desse daqui Eu posso tentar Vim aqui Dividir Olha lá Virou quatro Aí agora Virou o item Que eu preciso Aqui Entendeu Ou seja Isso já me ajuda Bastante Aí vai demorar Um tempo Pra forjar Se eu deixar Ele no level Máximo Aqui também Ele vai me dar Velocidade de construção Em sete por cento Isso daqui É ótimo Porque Eu não sei Não vou conseguir Fazer o chicote Do terror Tão cedo Que seria O item desejado De patria Velocidade de construção Em dez por cento Mas é melhor que nada Então isso daqui É equipamento A forja aqui Não vai pro herói Ele vai Pro castelo Vai tipo Ah você pode ter Qualquer um aqui Representante aqui Certo Você pode colocar Aqui um sábio Pode colocar Qualquer um outro Esses itens aqui Eles são itens Do seu castelo Tá Ó Evolua a oficina Pra level 17 E a oficina Pra level 25 São os itens Da oficina Então aqui É indiferente O herói Que você vai manter Aqui É bem indiferente Mesmo Beleza Acho que era esse O vídeo de hoje Galera Se gostou Você curte Compartilhe Se inscreve No canal Aí Tá E agora Eu vou terminar Aqui de fazer Alguma coisa O pessoal Já voltou Ali Eu acho Ó Tem outra coisa Também Galera Quando ele chega 10 minutos Ou 5 minutos Ele fica aqui De graça Ó lá Aí eu vou lá Coleto A enfermaria Aí ele quer Que eu evolua O cofre Também Mas que nem eu falei Eu preciso evoluir Outras coisas Aqui nessa lateral Tá tudo level 4 Ainda level 5 E etc E eu evoluo De acordo com A minha necessidade Geralmente eu preciso Gasto bastante pedra E tudo mais Então E ouro Então seria interessante Aqui eu tá evoluindo Agora É A pedra Ó Vai demorar 10 minutos Cara 10 minutos É evolução De graça Porque eu já tô Num certo level Que simplesmente É Chega 11 minutos Ali Já fica De grátis Tá Então isso é muito Interessante Aí tem um grátis Lá em cima Isso ajuda demais Vocês a evoluírem Também Olha lá Eu não sei se ele tá dando XP Tá Nessa questão aqui Mas tudo que for aqui Pelo menos Eu cheguei numa parte Do jogo Já que É 10 minutos Antes Ele chegava A 5 Aí chegou A 5 minutos Era de graça Agora ele chegou A 10 E já tá de graça Entendeu Então tem isso também É muito útil Ó a mãozinha De novo ali Ó já Manda ajuda Pro cara Já ganha Moedinha aqui Isso é bem legal Bem legal mesmo Aqui ó Vamos evoluir Aqui agora Esses daqui Mas acho que é isso Galera O vídeo acabou por aqui Se vocês quiserem Continuar assistindo Eu vou continuar No vídeo aí Preciso ver o que eu fiz Aqui de bom É acho que evolução Não dá XP mesmo Bom O casarão Foi bem Agora é 14 minutos Ó Agora já muda A conversa Vamos ver se tem outra Coisa aqui Que tenha Ó tem aqui também Ó Pra evoluir A embaixada Beleza É Tem um negócio aqui Que nem aqui A parte do quartel Que é pra tropas De base Ele pede Esse tumo de guerra Tá O que que acontece Esse tumo de guerra Eu tive que gastar Aqui o cashzinho Aqui ó Então eu posso pegar Aqui o mais um Beleza Você quer gastar Aqui o gemo Beleza Dois tumo de guerra Vem aqui Evolui Ó Bem tranquilo Aí eu já deu Algum ó Evolui Embaixada pro level 4 O quartel pro level 2 E ele vai dando XP pro herói Tá vendo Tudo que vem pra esse lado Aqui ó Deu XP pro herói Certo Isso daqui é muito legal Outra coisa também Que eu não vou conseguir Mostrar pra vocês É que aparece É missões de administrador Que aqui tá no coldall E missões de guilda Sempre aparece Sempre aparece aqui Essas missões Tá E ela pode ser É incomum Que é verdinha Raro Épico Que dão mais prêmios Tanto bônus De XP Quanto Qualquer outra coisa Se me perguntar Por que você não evoluiu Fazendo Porque cara Geralmente comida É o que você menos Usa E você consegue Farmar ela Muito fácil Sério Você consegue Farmar ela Muito tranquilamente É O que eu tenho Gastado muito aqui Realmente é pedra Tá Outra coisa também Galera Vocês percebem aqui Que eu só posso Treinar de 500 Em 500 Porque assim Eu precisaria De mais Caserna Ou Eu também Precisaria Evoluir mais Ela Certo Porque ela aumenta Aqui Vai dar mais 80 Estão vendo aqui Por exemplo Vai dar mais 80 Tá Isso é muito legal Esse 7 barra 25 Aqui Provavelmente É o level Que ela Sem conta Ela tá level 7 De level 25 Daí dá pra você Perceber Quando ela chegar Ao level 25 Eu vou poder Fazer de 5 mil Em 5 mil Tropas Tá Ou seja Se eu deixar Duas São 10 mil Tropas Ao mesmo tempo Então eu poderei Treinar de 10 mil Em 10 mil Tropas É claro Que quanto mais Tropas Mais demorado Fica Certo Aqui ó Se eu colocar Aqui por exemplo Que eu quero Mais Cavalaria Simplesmente Olha o tempo Lá embaixo 11 minutos Tão vendo lá Agora 500 tropas Demoram uma hora Imagine Mil tropas Duas horas E assim Suscetivamente Dá pra Gastar gema Com isso Mas não Não precisa Pra habilitar Essas outras Tropas Aqui Você só vai Clicar Aí ele vai Pedir Dizendo que Você precisa ir Pra academia Você vai ter que ir Lá e pesquisar Ele Só que Cara Custa muita Coisa Custa muito Recurso E eu não tenho Tão vendo aqui Ele custa 76 Custa 128 O único Que eu tenho aqui É o minério Agora E a madeira Mas de resto E a fila Tá cheia Eu precisaria Também Da defesa De infantaria Que eu preciso Colocar aqui Que tá no pesquisar Level 2 Ela já tá pesquisando Aqui Faltam 25 minutos Ai ai Bom Aqui tá Vindo um baú Vamos aguardar Pintou a mãozinha Lá de novo As vezes você não vê Mas enfim Nenhuma construção Acho que dá pra mim Focar aqui Um pouco Nos pedregulhos Mesmo Acho que aqui 21 minutos Pra fazer as pedras Vai ser 21 Ai você sempre Tenta pegar Naquele que for menos Tá Que for menos Menos tempo 14 Então vamos Vou ler Esse daqui Ai você clica Aqui em ajuda Ai se alguém Ajudar Provavelmente Já caiu um minuto Toda vez que você Recebe ajuda De alguém Ele desconta Aqui um tempo Ai se você Receber até 12 ajudas Praticamente Fica muito Mais rápido Então Sempre Fique de olho Nisso E esteja numa guilda Que seja uma guilda Ativa Isso ajuda Você também Então provavelmente Eu vou upar Esse daqui Tudo pro level 7 Aqui também É tudo level 7 Outra dica Que eu vi também Com relação Aos soldados feridos Eu não tenho Nenhum soldado ferido Agora Mas o que que acontece Deixa eu só Ver pra que que serve Vou mostrar pra vocês Aqui O tanto de comida Que alguém me atacar Né É Tudo isso daqui Então É Recebi mais ajuda Vamos ver se Diminuiu o tempo Lá Tá diminuindo De 1 em 1 minuto Quanto mais ajuda Você recebe Mais rápido Você termina De construir as coisas Ó Aqui já tá de graça Acabou Terminei de construir Terminei de construir Ali o casarão Viram Recebi ajuda Clicou Evoluir Pede ajuda Ali Isso só vai funcionar Se você estiver numa guilda Então isso é muito legal Você consegue evoluir Muito rápido Até por acaso Do evento aqui O evento Precisa de construção Então cada construção Vale um ponto Então eu preciso De 13 mil pontos É difícil É porque eu tenho 42 minutos Né Pra fazer esses pontos Mas fazer o que Né Paciência Se o povo for ajudando Aqui Constrói muito Muito rápido Muito rápido É Esqueci o que eu ia falar agora Ah A questão de proteger os recursos Aqui na questão das tropas Né Ter bastante enfermaria Compensa Tipo ter 5 enfermaria Cara Você tem que construir Nas coisas Meio que proporcional De recurso Compensa você ter Tipo 5 pedreira 5 serraria Sabe 5 casarão Ou 10 casarão Porque parece que vai ouro Pra tudo E você pode comprar Depois aqui no barco Por ouro Você pode comprar aqui Tá No navio cargueiro Então ouro É bom ter 10 Pelo que eu vi nos vídeos Você tem 10 ouro Aí Caserna Cara Eu acredito que talvez Mais 5 casernas Seja interessante Né 5 casernas E 5 enfermaria Mas daí você controla Não existe receita de bolo Você que vai ter que ter uma noção Com base assistindo esse vídeo E outros vídeos De outras pessoas Pra ver quantas construções De cada você vai ter Tá A única construção Que eu achei estranha Aqui É que Ou eu faço prisão Né Ou eu faço É um altar Mas pra fazer o altar Eu preciso de uma prisão Level 17 Então eu acho Ficou bem Bem estranho isso Certo Ó O casarão já ficou pronto lá Já vou evoluir mais um Evoluir Peço ajuda Aí ó 3, 4 pessoas Já dá o de gas E cara E o jogo segue Como não é um jogo Que precisa Que você fique sempre Em cima do jogo Ó Evento infernal Ó Capturei um prêmio Lá Aí é bom Deixa eu ver Como é que tá O evento infernal Ó Tá aqui Esse prêmio aqui Ele vem sozinho Tá Então aqui 2.400 pontos Eu não sei Se esses pontos Aqui são Cumulativos Tá Eu não sei O que eu sei É que eu tô construindo aqui E tamo Indo ganhando aqui Então de hora em hora Você tem uma quantidade De ponto Pra ficar no rank E etc E por aí vai Então Ó O cara não mudou o nick Então Paciência E daí por aí vai Galera Você vai evoluindo tudo aí Não adianta você criar Um monte De fazenda Porque você consegue coletar Comida fora da base Que você tem que mesmo Às vezes É coletar Né Então isso é bem Legal Assim Bem interessante Eu vou mandar de novo Lá Olha Eles tão coletando 20 mil 20 mil de recurso Demora tipo Sei lá 5 minutos 10 minutos Ó Outro casarão Ficou pronto Mas acho que o vídeo De hoje era isso Galera Espero que não tenha Ficado tão ruim A gravação Lagada Ou alguma coisa Assim Tá Mas olha Eu já consegui Construir Vou construir Esse cara Aqui também Ó 22 minutos Vai dar muito Vou construir Aqui a pedreira Ah 21 Não mudou muito Negócio de cristal Aqui É bem interessante Porque eu deixei Level 7 Antes eu não conseguia Cristal Agora Tá full de cristal É muito interessante Isso Se você clica Ali Você vai conseguir Os recursos Pra saber Quanto É só vindo Aqui mesmo O limite Máximo de pedra Aqui eu tenho 5 Ó Tenho 5 Desse 5 De madeira Provavelmente Ó Aqui não precisa De comida Cara Só tem Um Tanto de comida Muito louco Comida Mesmo que você Zere Você não morre Não tem Esse nada Então Whatever Ouro que eu Tô precisando Esse negócio Do minério Também eu não Curti muito Então eu deixo Ele ali Enfim Mas aqui Tá demorando Um pouco As tropas Se foram pra lá Vou ter que fazer Mais 500 Balistas E eu posso Ter dentro Do meu castelo É Ah tem um limite Acho que são 20 mil Se eu não me engano Tem que ver aqui O limite Ó Limite de tropa 24 mil Então se eu tiver 24 mil Posso aniquilar aqui Só que é meio lento De fazer tropa Porque Eu simplesmente Não fiz 3 Mas eu acho Que eu vou ter 5 É 5 Enfermaria E Vou ter Provavelmente É 5 Caserna Também Ó Já caiu pra 18 minutos Faltava 21 Aí o pessoal Já pedindo ajuda Pode ver Que a pessoa Geralmente De level baixo Igual eu Vamos ajudar todos Geralmente É pessoal De level baixo Que tá precisando De ajuda Certo Bom Acho que aqui Era só isso Que eu tinha pra falar Mesmo Essa parte aqui Da academia Onde você treina A parte de economia É bom Deixar tudo level 1 No comecinho Você vai evoluindo Aqui a economia Esse negócio De coleta de recursos É quando eles vão Coletar lá fora Então aqui Ele aumenta a velocidade Pra você Coletar Que no caso Ali Quer ver Se você estiver coletando É esse número aqui Aqui eles vão demorar 6 minutos Provavelmente Eles demorariam 3 minutos Se tivesse a coleta Ali de recursos Um level Bem mais alto Aqui já tem alguém Pedindo a mãozinha Enfim Sumiu Alguém já Já ajudou o cara E é bem rápido É tão rápido Que você acaba Não vendo Missão VIP Ainda tá Traçando um baúzinho Futuramente Também vai abrir Aqui Pra mim Um território Onde eu tenha Como é que eu posso Falar pra vocês Que é uma farm Um farm de cristal Se eu não me engano Que você Simplesmente Pode plantar Aqui não tem problema Galera Se você esperar Aqui Ou não Vamos ver Devastador Ah não dá pra ver Não tem problema Ficar um por um Simplesmente Vai ali Sempre tendo gente Pra ajudar Tem gente que tem 1 milhão e 600 mil Então é muito legal Isso A pessoa sempre vai Estar lá Enquanto tiver pendente Vai estar aparecendo Para várias pessoas São 12 pessoas Que podem ajudar Ela Então sempre É interessante Ter tipo Sei lá 30 pessoas online 50 pessoas Uma guilda cabe 100 É muito bacana Isso também Bom Terminado de construir Acho que isso foram As coisas que eu aprendi Aqui sozinho Dentro aqui também É bom Dar uma revezada Aqui Colocar tipo Meio que revezar Aqui ó Farpas Você vê Qual que Você dividir por 3 Esse número aqui Né Porque isso daqui É tuas defesas Se alguém vier Até atacar Certo Então aqui Eu deixei meio Dividido Tá É O que que acontece Aqui Tem estação Que é do herói Eu não Eu preciso aumentar Aqui o castelo Pra vir Aqui eu deixei Aqui eu posso trocar Tá vendo Eu posso simplesmente Tirar ela aqui E posso deixar Esse cara aqui E dar um ok Tá vendo Você deixa eles No castelo Daí aqui Pra me melhorar Eu tenho que Simplesmente Evoluir o castelo Por isso que eu evolui Até level 7 Pra poder aumentar Essa questão aí Tá E é na muralha Né Aí aqui A construção armada Eu tentei deixar Um Né Esse tanto aqui Tipo aqui Nas farpas Eu deixei mil Meio e aqui Eu tentei Quebrar um pouco Mas seria interessante Deixar um pouco Pra cada um Você pode focar Só em um Se a pessoa tiver Te espancando Por que que acontece Farpa é bom Contra a cavalaria Entendeu Então ela vai Tipo Bater mais Na cavalaria Aí a torre de arqueiro É bom pra matar Arqueiro E a rochas É bom pra matar A infantaria Só que todas Essas defesas A arma de cerco Espanca elas Entendeu Porque fica lá pra trás Então assim É bem É bem legal Você tentar dividir Ou você focar Só em torre de arqueiro Se a pessoa Tá começando a vir A tentar atacar muito Com arqueiro Entendeu É justamente O que acontece Quando tem Esse personagem Aqui ó Você vai olhar Quando você for Ser atacado Ou você for atacar Você vai sondar E vai verificar Aqui ó Aqui tem torre de farpa E tem torre com atirador Entendeu Então assim Se for pra arqueiro Essas são as armadilhas Se for pra arqueiro Aqui ó Arqueiro E a farpa É cavalo Acho que é Vamos ver o que é farpa Eu não lembro Mas depois eu acostumo Opa Não é esse daqui Farpa É cavalo Então assim Eu não posso atacar muito Com cavalo E nem com arqueiro Então eu tenho que atacar mais Esse personagem ali Eu tenho que atacar ele Mais com guerreiro Por causa das armadilhas Entendeu Então eu vou ter Uma certa vantagem Se eu for Com esse Com a infantaria Entendeu Aqui acho que eu não vou conseguir Treinar mais Mas beleza E também Com balista Então se eu for mais Eu vou poder bater Nas defesas dele E daí já era Ó Esse daqui Era só sete pessoas Que podiam ajudar Então isso daqui É bem legal Achei bem interessante O jogo Ele é um jogo Que meu Cara Foi meu sábado inteiro Porque eu sou level baixo Então assim Mas provavelmente Dia de semana É atualizar O que eu tenho que fazer Aqui E pronto Entendeu Fazer uma ou outra missão Ali Porque Tem essas missões Aqui Que estão demorando Aqui Mas são cinco Seis missões Que tem aqui Que demoram oito minutos Para ser feita E você não precisa Fazer ação nenhuma Você só clica Então tipo É muito fácil Muito fácil Aqui é bom Deixar um pouco o tempo Ó Aqui vai dar um minuto Vai dar dez minutos Já era Esse daqui também Pelo que eu percebi O negócio para vir de graça Aqui Dentro do tempo Ó lá É simplesmente Evolução Tá Do Evoluir O teu próprio O teu próprio castelo Quanto um level mais alto Mais Fácil Entendeu Vou evoluir Eu tô perdendo Tô núcleo Perder ajuda E já era Vou fazer uma Uma luta aqui E ele tá pedindo Para evoluir o cofre Para o level seis Aí quando tudo Tiver evoluído Para o level set Aí eu upo O castelo Entendeu E assim vai indo Cara O próprio jogo Te diz Qual que é o próximo Passo Para você upar Então não tem Dificuldade nisso Certo Vocês só não podem Esquecer Aqui por exemplo Eu tenho que Atacar aqui Vamos atacar Essa formação Aqui Eu acho que Não era bem isso Não O mago Tá aqui Beleza Beleza Acho que era isso Mesmo Aqui até tudo Só tem esse daqui Que é dano físico Tem dois danos físicos Dano em área Aqui também Ajuda bastante Esse daqui É muito forte Quero Para farmar Eu não sei Porque eu não Enfrento outras pessoas Então assim Futuramente Vamos ver O que vai dar De fazer o jogo Essa daqui Que é meu heroína de cura Tem pessoal Já com build pronta Galera também Certo Com build pronta Simplesmente Para os magos E tudo mais Você pode simplesmente Às vezes clicar Ou clicar e arrastar Tá Ele já vai dar Mais ou menos Aonde que vai atacar Ou se você só clica Ele ataca sozinho As skills Dentro do jogo Esse daqui É tipo um stun Aí aqui é a cura Se você morre Com um desses personagens Aqui Você ganha só um Só um troféuzinho Aqui em cima Assim sabe Tipo não é um troféuzinho Três estrelas Que nem aqui Consegui três estrelas E um novo level Com o personagem lá O que acontece Tem algumas fases Aqui Que Já ficou a defesa Acabou Beleza A pesquisa já era Alguém me ajudou Aí aqui Vamos lá Ó Oficina level 7 Clica em ajudar Beleza É O prêmio disso daqui É uma caixinha Vai vir uma Raio Escarlate Né A Raio Escarlate Você pode ter uma noção É Do que ela faz Raio Escarlate Clicando aqui ó Ó Ela ajuda A velocidade De construção Em 20% No grau 2 Isso é muito legal Muito legal Muito legal Porque é que nem eu falei Aqui ó Do mesmo jeito Que esse cara aqui Nas habilidades Ó Bônus de construção Eu teria que upar aqui Mas Agora eu tô sem Tô sem a A vida Né Ele upou aqui nos itens Ó Usar Um chapéuzinho Ganhou um chapéu Esses itens Cara vem dentro Do próprio jogo No próprio mapa Então é muito legal É Aqui a medalha dele É Aqui nesse consumo O que que acontece Se eu for Fazer É Esse esquema aqui Do coraçãozinho No modo Elite E pra Aquele Pra aquele personagem Ali Quer ver Eu vou mostrar pra vocês Aqui só pra finalizar O vídeo Tá Vamos fazer aqui Ó Você vem aqui Escolha o personagem No caso Esses aí O louco Vou fazer aqui E eu vou escolher Um Porque eu só consigo fazer um Você clica aqui Ó E ele vem um bônus Sempre Ele vem uma medalha dele Às vezes não vem medalha Tá E ganhou um bônus Isso daqui Ele dá XP Para os heróis Então Às vezes compensa Você ficar guardando Isso daqui Compensa guardar Pra abrir depois Futuramente Algum herói Que você tenha interesse Outra coisa Esse primeiro aqui Eu posso comprar 120 de vigor Eu tenho Eu posso comprar Até quatro vezes Mas aqui Infelizmente Não vai dar boa Tá Por mais que Aqui tenha Essa opção Aqui Eu não consigo E aqui seria O modo automático Mesmo Porque ali acabou O coraçãozinho Então eu não vou conseguir Atacar ele de novo Esse velho louco Mas agora tem dois Eu preciso de 20 Então cara É bem demorado Mesmo Você fazer isso Com Os personagens Os heróis E tudo mais Ó Aqui eu vou conseguir Um item E tal Aí eu pergunto assim Ah Gudo Mas como é que consegue item Eu ia fazer um vídeo Só pra isso Mas você clica no herói Você clica aqui E você clica aqui Como pegar Ou seja Esse escudo vai vir Só no 3-3 Do modo normal Ou modo elite Tem item galera Que é só no modo elite Tá Aqui aparece o como pegar Aqui Só tem modo elite Não tem daí Mas ó Ele é no 3-6 E no 4-6 Entendeu Eu posso ir lá E bater nele Como tá aqui Até dropar O dedo Ou o elmo Eu posso Ó Vou fazer esse daqui Agora Ó Ganhou um bônus E ganhou XP Deu na mesma Não deu pra usar Esse daqui Não sei porquê Mas fazer o que Mas fazer o que Então ele ganhou Esse daqui Esse daqui É meio difícil Ó Não dá certo Aqui também não Se eu não me engano Esse daqui Acho que é um VIP Eu não lembro Qual que é a diferença Que tem Que tem Desses daqui Se esse daqui Ele vai Em todos os personagens Eu não sei Qual que é a diferença De você De você usar esse daqui Ou usar esse daqui Eu acho que Não tem diferença Mas enfim Tá Eu acho que aqui Ele pode matar Todos Todos esses personagens Aqui Né E aqui Ele vai Direto Então eu não sei Eu não sei ainda Qual que é a diferença Que tem Nesse negócio aqui Mas ó Não dropou O que eu queria Que dropasse Então o dedo Do ogro Lá Não deu boa Entendeu Então eu tenho que voltar lá Pra tentar dropar Esse dedo aqui Ele só vai cair No No 3, 6 Ou no 4, 6 Provavelmente Que era No 4, 6 Ele dropa mais fácil Tá Do que eu ficar Voltando até lá Mas enfim São estratégias Essas são coisinhas Que tem aí dentro do jogo Aqui terminei alguma coisa Opa Beleza A infantaria level 2 Terminou Aí aqui também Tá piscando o baú Ganhei 2.500 Terminou a infantaria Level 2 Aí agora Eu venho aqui Militar Vamos ver O que que precisa Ah Esse daqui Precisa ter Academia level 9 É Academia não vai dar Pra ficar level 9 Agora não Eu acho Demora Meu Deus Então Enquanto não Dá pra upar Aqui Pelo menos Já tá Level 2 Já tá O mínimo Requerido Esse daqui Também Dá pra mim Upar Esse daqui Deixa eu ver Quanto que custa Ah Meia hora O exército O exército Que vai e volta Dá pra upar As resistências E tudo mais Eu só tenho Nada mais importante Aqui Na parte Da caçada Do monstro Desativo O monstro Pra desbloquear Preciso da academia Level 7 E preciso de recurso Academia Level 7 Tá level 6 Eu vou poder Evoluir ela Só que a fila Está cheia Aí ó Grátis Olá Muito bom Hein Aí ó Evoluo o cofre Porque daí Se eu evoluir o cofre Eu tenho direito A A missão Né Então Vou fazer o seguinte Eu vou evoluir Esse cara aqui Ah Esse daqui Não precisa evoluir Já Esse daqui Quanto tempo Ó Uma hora Não vai rolar Se bem que o cofre Vai ser a mesma coisa Mas o cofre Ele está pedindo Pra evoluir Porque Vai dar uma missão Assim que eu evoluir Ó A talaia também Né Aí Assim que eu concluir Ele pede Pra evoluir O negócio ali Ó Evolua Interposto Level 4 Tudo mais Mas é assim Que funciona Da pesquisa Agora Eu vou ter que ver O que eu vou Escolher aqui Coleta de comida Por isso que eu não Preciso de comida Nem nada Ó Gestão do cofre Treinamento de peso Tem uns que não dá Mesmo Tô pensando Aqui Agora Não que seja Difícil De fazer Isso daqui Não Mas Aqui Aqui Tá curtinho Sempre tem que deixar O mínimo do tempo Porque daí É mais rápido Quando você está jogando Aí quando você Ficar ausente Ou inativo Né Aí já era Ó A equipe já voltou Então vou fazer o seguinte Vamos ver quantos Eu tenho De soldados aqui Eu tenho 2.913 2.913 Vou mandar aqui Pra ver o que acontece Que você pode Ir batendo No 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 Cara Tá Você pode ir surrando Entendeu Ó 2.913 Beleza Não tem problema Vamos ver quantos Que eu vou Morrer Olha Olha Tem 4.000 4.000 e pouco Vamos ver O que acontece Aqui Eu sei que eu vou perder Mas eu quero saber Se é deletado Alguma coisa E aqui eu também Mato Os soldados Dele Né Então tem É Tem Tem muito Dessa Questão Eu sei que eu vou Acabar perdendo A questão de moral Ali Que ele não perde Tropas Mas eu só quero saber Se eu vou perder Tropas mesmo Porque o O robô Ele perde Tropas Eu posso Bater nele De novo Bater de novo De novo Entendeu Olha Ó Ó Eu tive 913 baixas Beleza Aí eu vou lá Na enfermaria Perdi quase 1k De tropa Aqui vai ficar assim O cara perdeu Ele não recupera Entendeu Ele é bot Não faz nada Agora vamos ver Quantas dessas Eu posso recuperar A cura Não tem tempo Não sei O motivo De fato Mas ó Dos 900 Que eu perdi Ó 400 Morreu de verdade Então eu posso Curar Ó 541 Ou seja 400 Já eram Né Perdi Perdi 400 Soldados Então assim Eu posso Perder uma galera E fazer o que Daí vamos ver Aqui 2.900 É Realmente Ó Eu perdi 400 Então 400 Faleceram De fato Interessante Isso É interessante Ficar morrendo Não Não é nada Legal Uma outra coisa Que eu não consigo Ver É o que Está treinando Ah Pelo nome Cata Cata Então beleza Porque eu ia treinar Aqui Isso que eu achei Um pouco ruim Você não poderia treinar Mais tropas Tendo duas casinhas Né Mas enfim É só eu evoluir Elas E daí Quando eu liberar Esse espaço Aqui Vamos ver O que vai dar Vou ter que colocar 5 Nesse daqui Provavelmente Aqui vai liberar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Espaços Aqui Mas eu não sei Depois tem mais espaço Aqui E aqui E aí acabou E eu vou ver Outras bases completas Como montar uma base Qual que são O mínimo recurso Em vídeos Em inglês Opa Mais duas mãozinhas Aqui Ó Construir o castelo Aí construir fazenda Entendeu Tem uma diferença E se eu não me engano Cada vez que você ajuda É 2k Que você ganha Aqui Aí se eu quisesse Gastar Essas moedas Eu vim aqui Na loja da guilda E vir alguma coisa Aqui ó Que nem Tipo O realocador Aqui Só que é caro Pra caramba Pra mim mudar Eu tinha aqui Eu coloquei Num território Que tinha As fazendas Mais perto Aqui também A questão dos recursos Comprar O da semana Eu tenho Alguns recursos Aqui ó Fica aqui Do lado Ó Isso daqui É bem legal Ó Bônus de comida Tenho Que é Pra você Fabricar Na verdade Velocidade da coleta Esse daqui Cara É Só dá Por Minério Assim Eu achei bem Estranho Isso daqui Sabe Isso daqui Só por gema Mas Fazer o que Ganhar a gema Do jogo Aí Vamos ver O que dá Aí eu comprei Esse daqui Mesmo 24 horas É mais caro Bem óbvio Que é mais caro Opa Liberou a pesquisa Já Aqui a caçada Do monstro É muito bom Vamos ver A 26 minutos Nossa 52 26 minutos Também Caramba 39 Porra 39 É Tem que ver O que Compensa Aqui Uma hora Meu Deus Esse das defesas Aqui Poder da armadilha Eu não quis Fazer isso daqui Porque Eu não estou sendo Atacado Mas Provavelmente Vai acabar Dando zika Então Já vou fazer Isso daqui Já Opa Logar errando E é bom Que também Libera Então Você Upa Geralmente Assim Concordância Mais defesa A força Da muralha É muito importante Isso daqui Tem a forma Metálica E tudo mais A força Da muralha É dois Pelo menos Um level De cada coisa É bem Interessante Esse terço Não precisa Deixar Vamos deixar Dez Leves Não Calma Não precisa Fazer tudo isso De uma vez Só Vai upando Devagarzinho Já era As coletas Aqui Coleta De gema 20 minutos É que eu não Tenho Esse negócio De gema Ainda Que é o Farm De gema Vou ter Vou ter Que ver Aqui Completou Uma missão Ó Que eu falei Para vocês Viu As vezes O pano De um Em um Você já Ganha Os recursos Muito bom 3 Já liberou Uma pesquisa E aí Aqui Vamos ver Farpas Metálicas Vamos ver O que precisa Poder Armadilha Level 3 Academia Level 9 Então tá Então tá Né Vai aqui Nioque Beleza Vamos ver Coletar pedra 52 minutos 39 37 Esse daqui Que eu falei Esse daqui É que eu não Não tenho Cara Esse negócio Mas eu já vou Deixar ele pronto É o que ganha Uma missão Zinha Ó 6 minutos E daí O acelerador Vocês podem ir usando De acordo Com o que vocês Acharem melhor Que nem aqui Ó 12 minutos Eu tenho os aceleradores Aqui ó Abaixo tá A quantidade De acelerador Tão vendo E as vezes Você vai usando Aqui Se você tiver Com muita pressa Se usa Se não Se guarda Para Eventual Assim Mas Como lá No começo Compensa Entendeu Você vai usando Os aceleradores Aí Já era Eu tava usando Geralmente Por causa Dessa questão Das tropas Mesmo Cliquei sem querer Aqui Tá bom galera Eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui Eu acho que ficou Grande pra caramba Tudo que tinha Que fazer Aqui Nesse quesito Acho que eu mostrei Para vocês Aí Tá Aqui Acho que não tem Nada Ataque do exército É só Por jima Também Bônus de comida Bônus de pedra Eu trocar Esse bônus De pedra Mas tá sem Bônus de pedra Bônus de madeira E é toda hora Cara Toda hora Que tem Alguma coisa Aqui Vamos ver Aqui Bônus Bônus De pedra É legal Comprar esses De sete dias Entendeu Que daí Você compra Aqui Cara E esquece Tá ligado E usa Mas amanhã Eu compro Não tô com pressa Mesmo Dá pra você Fazer fácil Cara Quarenta K Por dia Ali Só ajudando Os outros Nas moedinhas Quando você Não tiver Mais Os recursos Guarda As moedas E aí Fica a minha Última dica Vocês vão Acabar comprando Baú Porque no baú Vai vir Os itens Raros Que os itens É pra você Fazer Alguma coisa Pro seu personagem Não tudo Que eu vim E tal Claro que não tem E aqui Também tem As joias Que você vai Colocar Pra dar Mais ataque Pra cavalaria Atilharia Aí você Escolhe O que você Vai colocar Mais Seus personagens Charton Aqui Lendário Fortuna Dourada Isso daqui Dá alguma coisa De ouro Mas ele dá Uma cartinha Então como é Baú Baú Geralmente Você só usa 50k de ouro Beleza Acelerar Aqui Não tem Nada Eu comprei Um desses Daqui Você pode Comprar Por joia Também Então O jogo Tem cash Tem Mas você Consegue Muita coisa De graça Tá ligado Aqui De comida Tem 19k Tem Praticamente 300k De comida Aqui O vigor Que eu falei Pra vocês Custa 2k E vamos Ver Futuramente Se gostou Do vídeo Curta Compartilhe Se inscreva No canal E tem Minha recomendação De um jogo Mobile Pra vocês Aqui Eu perdi 400k Não adianta Que eu vou Ter que ir Com tropa Suficiente Pra Espancar Esse cara Se não Eu tô Ferrado E aqui Eu já vou Aumentar Mais um Level Cuidado Eu acho Que eu vou Acabar Construindo Eu vou Ver No Negócio Inglês Quantas Buildings Se o vídeo Ficou Travado Lagado Eu peço Desculpa Eu fiz O teste De gravar O vídeo Pelo Processador Por isso Que vocês Deviam Estar Olhando Que estava Em 100% Ou não Mas Enfim É isso Até o Próximo Vídeo E agora Realmente Fui Tato Tato Amém.